Música A equipe do projeto Reitoria Itinerante foi recebida em Monteiro com uma apresentação animada da banda Marcial do Campus. O grupo existe desde 2011. Música Após a recepção, os alunos puderam conversar com a equipe sobre as demandas locais. O assunto mais debatido foi a política de assistência estudantil. Durante a reunião, foi dito que o programa de iniciação ao trabalho será extinto no IFPB em dezembro deste ano e que novos servidores chegarão ao campus para reforçar a equipe de pessoal. O reitor Cícero Nicásio também afirmou que vai estabelecer medidas para tentar fazer o pagamento das bolsas em dia e assumiu o compromisso de levar intérpretes de Libra e Braille a cada campus. Música Porque sempre quando acontece uma eventualidade dessa, sempre é nos polos maiores, né? Como no de Patos, no de Campina Grande, na própria região Pessoa e o reitor vir aqui no interior, escutar a voz do aluno, escutar as nossas necessidades, eu acho que é fundamental para o crescimento da instituição. Através dele vir falar, juntar professores, juntar coordenações com os alunos, vai ser dito os defeitos e as qualidades da instituição e nós vamos ver onde está o erro, como corrigir e quais medidas deverão ser tomadas. O reitor Cícero Nicásio também concedeu entrevista a uma emissora de rádio local. Depois foi a vez da reunião dos professores e técnico-administrativos. A equipe da reitoria ouviu todas as demandas do grupo e recebeu sugestões para aprimorar o projeto. O pessoal que está entrando hoje no IFPB já pode perceber uma reitoria mais acessível aos servidores, não só aos técnicos administrativos, mas também aos professores e principalmente aos alunos, né? Para os docentes de Monteiro está sendo muito importante essa visita da equipe da reitoria, principalmente pelas dificuldades que nós temos em comunicação interna no IFPB. Essa é uma democracia e quando alguém se habilita a dialogar com a gente, a gente realiza o ponto básico da democracia que é abrir os canais de comunicação. Foram discutidos temas como remoção interna, processo de redistribuição e criação de novos cursos. Será construído um restaurante no campus e um bloco com novas salas de aula. Foi um momento bastante rico, a gente trocou muitas informações, ideias, algumas reivindicações, clarecimentos. Então, eu acho que foi extremamente positivo. Estou torcendo já para a próxima e que na próxima a gente possa estar com mais pessoas presentes, mais professores, mais alunos. Quem sabe o nosso novo auditório, né? Que a gente tem uma das nossas reivindicações também aqui em Monteiro. Nós tivemos, assim, uma multiplicidade, uma gama muito grande de temáticas inseridas em vários campos, ou seja, no campo administrativo, no campo do direito, no campo da organização pedagógica, quer dizer, uma série de discussões. E o melhor disso tudo é que ficou patenteado que esse projeto, ele tem na sua essência, no seu espírito, a possibilidade do estreitamento de relações. O olho no olho, a conversa franca, aberta, o reitor não pode ficar em um patamar intangível. Ele tem que descer junto com sua equipe, a comunidade, ele tem que estar junto com a comunidade dialogando. A visita fechou a primeira rodada do projeto. As próximas paradas da reitoria itinerante acontecem nos campos Souza e Cajazeiras. Transcrição e Legendas Pedro Negri